Música Olha, agora a gente vai direto ao vivo lá para a Assembleia Legislativa do Piauí com mais informações com o James Almeida. É com você, James. Ok, Juliana, de volta aqui no Bom Dia Assembleia. E a gente vai continuar falando da Semana do Servidor. E para falar mais detalhes sobre a Semana do Servidor, estamos com o idealizador dela, o presidente da Assembleia, o deputado Franzé Silva. Bom dia, presidente. Então, Semana do Servidor, qual o significado dela para a Assembleia Legislativa? Eu tive a oportunidade de ser secretário da Administração do Estado do Piauí. E durante o período em que fui secretário, sempre comemorei a Semana do Servidor Público, por entender que o Estado não funciona sem o Servidor Público. O respeito, a consideração e poder reverenciar aqueles que fazem todos os dias os serviços chegarem ao cidadão. Então, é um momento festivo, é um momento de congraçamento de quem administra com os administrados. E aqui na Assembleia nós vamos manter essa tradição que eu tenho como gestor, de respeitar o servidor público, de fazer um momento de reflexão, um momento de lazer, tratar de diversos assuntos que nós sabemos que no dia a dia o servidor quer discutir com o gestor. Então, nós, além de termos aqui momentos de lazer, momentos de relaxamento, momentos de atenção à saúde do servidor, nós também teremos um momento de ouvi-los em relação às suas necessidades do dia a dia, às suas expectativas em relação ao plano de cargos e salários, para que a gente possa, de forma muito irmanada, poder concluir essa gestão no ano de 2024 de forma muito harmônica. gestão e servidores. Porque dessa forma eu tenho convicção de que a gente consegue levar para a população um serviço mais qualificado, mais eficiente. Presidente, só para a gente encerrar, hoje tem uma sessão em homenagem à Federação das APAES, que é uma bandeira que o senhor tem levantado de luta por pessoas com deficiência. Logo mais estaremos em plenário fazendo esse reconhecimento público. Na realidade, as APAES conseguem cumprir um papel que, às vezes, o Estado, os municípios não conseguem chegar em vários municípios, em vários bairros. E a gente quer aqui fazer essa homenagem de reconhecimento a esse grande trabalho feito pelas APAES, especialmente em atendimento às pessoas com deficiência, que mais são vulneráveis no aspecto de buscar terapia, de buscar acolhimento. E as APAES conseguem cumprir bem esse papel. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom, Juliana, são essas informações. E a gente vai trazer todos os detalhes desses eventos logo mais no Alep 1. Bom dia para você e bom dia a você de casa. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você também. Obrigado. 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 Obrigado.